Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Eu desenhei desde criança e tal, então não lembro, sei lá, eu devo ter sido dessas crianças que há um ano e meio, dois, já tava desenhando. Eu lembro que eu desenhava muito com cacos de tijolos nas calçadas e tal. Eu morava no interior do Rio Grande do Sul, naquela época tinha cacos de tijolos, tinha calçada, e não existiam motoboys pra atropelar, só tinha esse caótico trânsito. Meu primeiro desenho publiquei aos 17 anos no jornal da minha cidade, que é Cachoeira do Sul. E foi muito legal ver, assim, aquela impressa, assim, imaginar que aquilo era reproduzido em larga escala, digamos assim. Se essa pudesse ser a minha profissão, puta, seria maravilhoso, né? Mas eu sabia que isso não dava dinheiro, então aí estudei publicidade, fui diretor de arte um tempo, né, mas fracassei e tal, e aí continuei fazendo quadrinhos e tal. Você vê uns puta artistas que tem por aí, que você acha que ganham milhões e eles falam, não, quadrinho não dá dinheiro, é verdade, sabe, os caras, tipo, os caras fazem quadros, viram artistas, eu acho que vou ter que fazer essa precarietagem de virar artista plástico, tá entendendo, pra ganhar dinheiro. Você faz um puta quadro ali, vende por, sei lá, 15 mil reais, cara, porra. Aliás, é bom, tá dando entrevista, sacando que é esse negócio. O mercado de arte é um mercado super, assim, de capitalista, né? O cara compra o seu quadro não porque achou legal, ele quer saber que daqui a três anos isso vai valer dez vezes mais, né? A Lini, na verdade, eu criei por acaso. Foi, na verdade, um projeto especialmente criado pra Folha e foi bem influenciado naquele filme Jules e Gin, do Truffaut, que eram os dois caras e a mina e tal. Se um casal tem problemas, um normal, um tradicional, um de três tem mais ainda. Então, nós temos aí bastante material. A ideia inicial era fazer gaúchos gays e depois eu optei por fazer cowboys gays e tal. É que o gaúcho é um cowboy, né? E eles se acham muito machos e tal, sabe? É macheza demais pro meu gosto. Tem uma que foi copiada em vários lugares, em vários idiomas, publicado por aí, que é um entrevistador com microfone pra uma mulher e pergunta pra ela, é verdade que você é ninfomaníaca e no segundo quadrinho ela... Essa piada, se você buscar ela, tu vai encontrar ela. Tem espanhol, tem... Eles tiraram o meu nome, mas tá circulando... Um dia eu vou processar essa gente e eu vou ganhar milhões de dólares. Uma vez convidaram eu, Angeli e o Glauco pra uma festa no interior aqui em São Paulo e a gente tinha que... Tinha um palco pra gente ficar contando umas piadas e tal. E não rolou e tal, porque na verdade eles não entendiam. Eles convidaram as três amigas pra ir pra um palco, eu acho, ficar fazendo piada pra um público, assim. Na verdade eu sou meio mal-amorado, chato pra caralho, tenho umas manias. Não gosto de café com uma colher nem com duas, com uma e meia, sabe? Eu tenho essas coisas.